Hoje é dia do prefeito, a data 11 de abril, e eu vou abraçar uns amigos que pra mim são nota mil, trabalhadores direitos, que eu considero os melhores prefeitos que existem no meu Brasil, Elmo Monte de Varjota, exímio administrador, Davi Benevides de Redenção, um excelente gestor, que apesar de ser novo, cuida tão bem do seu povo, ocaba trabalhador, a de o Júnior em Quichelô, faz ótima administração, Elton Luiz de Freixeirinha, é o prefeito campeão, Amaro da Ipaporanga e Carlos Antônio Iporanga, nossa amiga e nosso irmão, Jordana Mana em Nova Russas, uma prefeita decente, aprovada pelo povo, querida por sua gente, sua gestão é espelho, igual a de Nenê Coelho, prefeita em Novo Oriente, Betinha do Camusim, prefeita espetacular, igual o Tiago Campello, que gosta de trabalhar da cidade de Aracoiaba, seu prestígio não se acaba, dá orgulho ao seu lugar, o grande Marcelo Mota, prefeito de Itamburil, sua gestão popular, grande aprovo, conseguiu, e pra mim esses são os melhores prefeitos que existem no meu Brasil, Rodolfo Poeta. Olá meus amigos, olha só gente, Roberto Lira, notícia trazendo pra vocês aqui, essa dica maravilhosa de refeição, olha só, o melhor self-service pro almoço e também pro jantar, no restaurante e pousada Santana Grill, com entrega em domicílio pra toda a cidade de Varjota, todos os bairros, o WhatsApp é 997107104, lembrando que tem a quentinha por apenas R$ 16,00, a mini quentinha só R$ 9,00 e o WhatsApp, não esqueça, é o 997107104, entrega em domicílio, aproveite hein gente, vale a pena você conferir, né, delícias, né, da culinária da nossa região, restaurante e pousada Santana Grill.